Roma inscreveu 11 casais homossexuais e 6 heterossexuais no registro civil, num evento conjunto que assinalou as uniões civis na cidade italiana. O evento teve lugar numa altura em que o governo de Matteo Renzi está a analisar um projeto de lei que pretende reconhecer legalmente a união entre duas pessoas do mesmo sexo.